Tem alguns requisitos, mas não é pegadinha. É isso mesmo que você leu no título. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender como ser pago para morar na Itália. Você já pensou que é possível morar em uma cidade italiana de uma região fantástica, como é o caso da Lombardia, riquíssima em oportunidades, tanto profissionais como acadêmicas, tem muitas opções de lazer e ainda receber um auxílio financeiro por isso. Já te adianto que não tem nada a ver com aquelas casas de um euro que você compra a pegadinha junto com a casa ou aqueles municípios no fim do mundo que te pagam para morar lá para repopular a cidade, nada disso. Estamos falando de Gonzaga, que é um município da província de Mantova. Ela tem aproximadamente 9 mil habitantes e está a cerca de 28 quilômetros da cidade principal, que é justamente Mantova, o que daria mais ou menos uma meia horinha de carro. Mas também estamos próximos a uns 40 minutos de Modena, que é outra cidade muito desenvolvida da região. E por que eu estou reforçando esse fato de serem cidades próximas a cidades grandes, de centros urbanos bem desenvolvidos do norte da Itália? É bem comum a gente ver por aqui aquelas manchetes pega-bobo, cidades que te pagam sim para morar lá, mas você tem que se enviar num buraco com mil habitantes em um local inacessível, sem transporte pessoal, sem ter carro, moto, não passar ônibus, lugares realmente perdidos, pequenas vilas da Itália. Mas nesse caso não é assim. Foram publicados não só um, mas dois editais para quem tem o interesse em transferir a sua residência para Gonzaga e morar ali nas Redondezas. É claro que você tem que transferir a residência, mas também se mudar para lá, porque você vai receber o auxílio para o aluguel ou até mesmo a possibilidade de morar em casas populares, que são aquelas casas do comum mesmo, com um valor de aluguel bem reduzido. E são 67 apartamentos recém-reformados. Segundo o prefeito da cidade, o grande problema dali é que os aluguéis encareceram bastante nos últimos tempos e isso obrigou as pessoas a se mudarem e irem para as cidades vizinhas nas Redondezas para conseguir dar conta do custo de vida delas. Ou seja, reduzindo o valor de aluguel e morando em lugares mais afastados. Mas como sobre os salários não tem muito o que fazer, segundo o prefeito, e ele tem razão, ele tem como mexer no valor dos aluguéis, dando esse auxílio, dando esse auxílio, oferecendo a possibilidade de morar lá com o valor mais acessível. O primeiro edital se chama Benvenuto en Tittà, ou seja, bem-vindo na cidade, e ele oferece 150 euros mensais por 12 meses, ou seja, por um ano, para as pessoas ou famílias under 36, ou seja, com menos de 36 anos, que queiram estabelecer a residência naquele local. Porém, a renda familiar, seja do indivíduo sozinho, seja realmente do núcleo familiar, se moram mais pessoas juntas, tem que ser até 40 mil euros declarados em ISEE. Se você não sabe o que é o ISEE, eu vou deixar um vídeo só sobre isso, linkado aqui nos cards. É bem antigo, mas é exatamente dessa forma que funciona, não mudou nada até hoje. Mas, por enquanto, fica comigo para entender tudo, depois você vai lá ver o que é o ISEE. E o segundo edital se chama Habitaria Borgoquesa Nova, ou seja, morar em Borgoquesa Nova. E ele oferece moradias populares, casas do governo, com preço muito acessível para quem tem um ISEE entre 14 mil e 40 mil euros. Nesse caso, como falamos antes, são 67 imóveis, sendo 27 apartamentos quarto e sala, pequenos para famílias menores ou para uma pessoa sozinha, 18 apartamentos de 2 quartos, olha só, é bastante coisa, 2 apartamentos de 3 quartos, que são apartamentos maiores, e 20 casas. 20 casas é muita coisa. Não precisa ser um cidadão italiano para aceder a esses benefícios, porém, é óbvio que nesse caso se encaixam só as pessoas que estão residindo legalmente na Itália. Quem mora no exterior não pode pedir isso, mas se você mora em outra cidade italiana e quer mudar para lá, nesse caso, sim, você pode participar. As solicitações abrem no dia 6 de maio, e amanhã, para quem está assistindo esse vídeo no dia que ele foi postado, as instruções estarão disponíveis no site do Comune, ou seja, www.comune.mantova.it e vão até o dia 12 de junho, às 12 horas. Mas o meu conselho é que, se você realmente tiver interesse em fazer isso, que você mande a sua candidatura o quanto antes, porque as vagas serão disponibilizadas de acordo com uma graduatória, mas a prioridade também irá influenciar nessa graduatória. O primeiro lote vai sair até setembro de 2024, e os demais até dezembro, ou seja, até o final desse mesmo ano. Eu realmente espero que algum de vocês consiga aproveitar dessa oportunidade, porque dessa vez o benefício é real. Eu mesma tive vontade de me inscrever para participar, mas se você estiver no Brasil, comenta aqui embaixo se você também gostaria de usufruir desse auxílio para morar na cidade. Dêem uma olhadinha no Google, em Gonzaga, veem o que vocês acham e comentem bastante aqui embaixo. Se vocês acharam esse conteúdo útil, não esqueçam de deixar o joinha e se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, salutiamo qui, e até o próximo vídeo. Por que que eu estou batendo tanto na tecla de... Grazie. Segundo o prefeito do município, o grande problema é o aumento significativo... e o próximo vídeo do município. Legenda Adriana Zanotto